5 palcos, 5 dias de festa e muitas novidades. Pela primeira vez no Palco Mundo, o espetáculo Rock in Rio, o musical. Pool Parties vão agitar a eletrónica, a Rock Street é do Brasil e mais. Roda gigante, slide e muita vibração. A festa vai começar. Garante já o teu lugar.